Quem nunca sonhou com aquela barriga seca e aquele abdômen blocado, aparente? Se você, meu mano, sempre quis ver o seu abdômen marcado e nunca conseguiu, de repente esse vídeo seja pra você, porque durante esse vídeo eu vou te mostrar como eu faço, não apenas comigo, mas com todos os meus clientes da consultoria há anos, pra conseguir alcançar um percentual de gordura estético de maneira sustentável. Então não pula esse vídeo, deixa o like nele e vem acompanhar aqui um dia de rotina completo, cheio de dicas e informações maneiras, pra você dar aquela secada na barriga e deixar o abdômen travado. Uma coisa logo de cara eu posso te garantir, muita gente acaba complicando algo que é pra ser extremamente descomplicado. E eu sei que é muito fácil falar, e é por isso que eu vou te mostrar, e não apenas falar. Porque durante todos esses anos que eu trabalho com clientes, milhares de clientes na nossa consultoria, a gente já teve transformações desse tipo, onde a gente tirou pessoas de graus de obesidade, até mesmo aos palcos do fisiculturismo e o melhor de tudo, de maneira natural. Essa transformação que vocês estão vendo, por exemplo, é de uma cliente que saiu de um grau de obesidade elevado, mãe de três filhos e chegou aos palcos totalmente natural. Então, manos, primeiramente, bom dia. São 8h30 da manhã e nós estamos para começar o nosso dia. E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é, no início de um dia, onde você já tenha uma dieta pré-estabelecida, onde você já tenha pelo menos um objetivo e uma base do que você sabe que você vai fazer ao longo dele, comece se hidratando. Então eu acordei agora, ainda não tomei café, ainda não comi nada, ainda estou em jejum, e a primeira coisa que eu vou fazer é me hidratar. Mandar pelo menos um litro de água pra dentro, porque esses um litro de água pra dentro vão reidratar o meu corpo que durante uma noite de sono acaba desidratando. E acreditem, se tem uma coisa que o ser humano não consegue diferenciar, é a sensação de desidratação com a sensação de fome. Aqui, manos, praticamente 2 litros, tá? Cada garrafinha dessa da Growth tem 2 litros de água, já foi 12 litros de água pra dentro hoje, quase deve ter 1 litro e 700, mais ou menos. Agora a gente tá prestado a fazer a primeira refeição. Então eu já mandei aqui 15 gramas de glutamina, que eu mando toda manhã em jejum. Isso daí já é algo que eu carrego comigo desde as minhas épocas de fisiculturista, porque eu quero preparar o meu sistema digestivo, o meu sistema gastrointestinal pra receber alimentos. E se tem algo que eu considero extremamente eficaz é a glutamina quando o assunto é saúde gastrointestinal. Muita gente fala que a glutamina melhora a questão da imunidade. Eu não acho que ela melhore indiretamente a imunidade, mas ela melhora indiretamente através de uma melhora significativa na sua capacidade digestiva. Já estou atendendo alguns clientes aqui do LP Team. É muito bacana já ver alguns feedbacks logo de cara, de manhã. Como por exemplo, esse feedback que eu tô mostrando na tela pra vocês, onde o nosso cliente, primeiro mês na consultoria, já tá vendo uma diferença enorme. Com a escultura do grande dorsal, todas as nossas consultorias são extremamente customizadas, tá? Então tudo que a gente faz é muito específico pra cada cliente. A gente monta planos nutricionais e de treinamento com base no que aquela pessoa quer melhorar, no que aquela pessoa quer alcançar e com base, claro, na onde aquela pessoa já está. Claro, o LP Team tá com 30% de desconto. O link vai estar aqui no topo da descrição e sem mais delongas vamos à primeira refeição do dia. Trocar de roupa, tomar um banho e aí sim nós vamos à primeira refeição do dia, que hoje tá um calor, já suei pra caramba. Partindo agora pra minha refeição de número 2, que é uma refeição extremamente bem balanceada em termos de macronutriente. A gente tem só 80 gramas de arroz, tá, manos? Então é bem pouquinho arroz nessa refeição, porque realmente é uma refeição onde eu quero dar uma segurada nos carboidratos pra que eu consiga ter, como eu disse pra vocês anteriormente, um saldo maior, mas pra parte pós-treino, que é onde sempre a fome ataca mais. É muito importante que você consiga definir qual momento do dia você tem mais fome. Você geralmente sente uma necessidade maior de atacar a geladeira. Eu sei que todo mundo tem, dependendo se for de manhã, de tarde ou de noite, você tem que estrategicamente planejar a sua dieta com base nesse período específico pra que quando esse horário chegue você consiga ter um saldo. Um saldo pra poder colocar ali dentro, tá? Então pra criar esse saldo a gente precisava tirar de outras horas. A gente tem 200 gramas de carne moída e eu vou botar um pouquinho de azeite aqui nessa refeição. Vai aumentar um pouquinho das gorduras, mas é uma fonte de gorduras boas, que a gente já tem tanto da carne quanto do azeite. E a gente vai usar esse temperinho maravilhoso, sensacional, esse temperinho aqui da Growth. Pra mim ele simplesmente faz qualquer sabor de comida melhorar duas, três vezes mais, tá? Então esse daqui lembra muito aquela Pringles verde, deixa tudo com aquele gosto da Pringles verde, sabe? De cebola, ranch, enfim. É maravilhoso esse aqui. Mais uma refeição bem simples, bem objetiva, bem prática. Vamos nessa, vamos comer. Manos, e agora de sobremesa. Essa é uma parte que fica em aberto, porque ela pode ser uma exceção pra pessoas que têm controle e ela pode não estar presente pra pessoas que não têm controle. Tem gente que se comer algum docinho, vai precisar comer mais. Quando você calcula seus macronutrientes diários ou faz algum tipo de dieta flexível, você precisa ter consciência de quantidade. E se você for no achismo, cara, você às vezes vai comer muito mais do que você deveria comer sem saber. Vai adicionar um monte de caloria desnecessária. Esse wafer aqui, ó, é o wafer da Vital. A Vital, pra quem não sabe, é a nova patrocinadora aqui do canal. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Os produtos deles são absolutamente incríveis. São deliciosos, são muito gostosos. Pra quem faz dieta e gosta de encaixar uma coisinha ou outra no dia a dia, é perfeito. Esse wafer aqui é zero adição de açúcares e ele é extremamente macro-friendly. Eu quero dizer que o macro-friendly é o amigo da dieta. Dá pra encaixar de boa. Três unidades dele, que dá 30 gramas, ou seja, 10 gramas por unidade, tem 140 calorias, 20 gramas de carbo. Eu vou comer dois, tá? Ele é grande e não é tão. Não, ele é grande pra caramba. Isso aqui é um, tá? Pra você ter noção, tá? Então, três desse aqui é 20 gramas de carbo. Dá pra você fazer, literalmente, uma sobremesa de 200 calorias. Aliás, de 140 calorias, você ainda vai comer uma certa quantidade. Não é que nem comer dois negocinhos, assim, acabou já. Isso aqui é de morango. Vocês faziam isso aqui na infância? Vocês faziam isso, não é, Márcio? Vocês faziam isso, amor? Pode fazer. Todo dia a gente tá provando um negocinho diferente. A Vital só esse mês tá dando 40% de desconto com o cupom LP. Então você pode ir lá no site deles, usar o cupom e garantir o seu. Qualquer um dos produtos do site tá com esse descontão, beleza? E dá uma moral enorme aqui pro seu mundo. Ok, rapaziada, refeição de número 3. Essa refeição é uma refeição na qual eu coloco pouco mais de carboidratos do que na refeição anterior. Eu simplesmente preciso de uma refeição pré-treino. Uma refeição que eu não espero muito tempo. Eu vou comer essa refeição, esperar uns 45 minutos, 1 hora e começar a treinar. Como vocês sabem, a minha academia é aqui em casa, o que torna tudo muito mais conveniente pra mim porque eu consigo medir com muito mais facilidade o tempo entre as minhas refeições e o meu treino. Nessa refeição temos 80 gramas de tapioca e temos uma dose de whey. Tá uma dose apenas aqui nessa refeição de 30 gramas de whey isolado agrovo sabor natural, tá? Que tem gostinho de leite, aí eu boto com leite mesmo. Vai me fornecer aí 27 gramas de proteína. Faço absorção. Eu particularmente tenho um certo grau de intolerância à lactose, então eu sempre vou optar pelo whey isolado ao invés do concentrado, mas isso daí é muito individual de cada pessoa. Pra mim essa digestão aqui é perfeita, não fica um gás, não tem absolutamente nada. Se você não tem nenhum tipo de tolerância, você pode usar o concentrado normal que os sabores todos da agrovo são deliciosos, inclusive é só o que a Ana toma. Eu também tomo, tá? Mas eu uso geralmente o concentrado mais pra fazer receitas, quando eu quero fazer um bolinho de proteína ou algo do gênero. Coisa que vocês vão ver que eu também faço. Temos uma fatia de queijo no cara de tapioca, queijo moçarela. Dou uma granulada de sal em cima, porque o sal anteriormente ao treino, geralmente um grama eu coloco na minha refeição pré-treino, vai me auxiliar com o pump e com a contração muscular que eu vou ter durante o treino. Muita gente tem medo de sal e acha que o sal, o aumento da quantidade de sódio durante o dia, vai te deixar mais retido, mas a realidade é que se você tá com o seu consumo de água em dia, você não vai ter problema nenhum com o sódio, a não ser que você seja hipertenso ou algo do gênero, mas aí já é outro problema que não tem nenhuma relação com o shake. O problema com a retenção por conta de sódio vai acontecer a partir do momento que você não tá consumindo a quantidade de água que você precisa e tá com o consumo de sódio alto, às vezes comendo fast food, comendo coisas enlatadas, salgadinho, essas coisas, e aí vão trazer mais sódio pra dieta. Mas o sódio é extremamente importante pra que você tenha uma alta performance durante os treinos. Não atua que qualquer bebida de reposição de eletrólidos, como o Gatorade, entre outros, vão ter uma bela quantia de sódio ali embutida, porque você precisa repor isso enquanto você tá fazendo exercício físico. O tapioquinha é sempre maravilhoso, mano. Hora do treino, tirar o carro da garagem e fazer um treino de dorsal hoje, mostrar pra vocês como é que tá o meu treino de dorsal atual, como é que tá a minha intensidade de treino, porque isso é muito importante. Eu diria que, literalmente, 80% do resultado relacionado à perda de gordura tá relacionado à musculação, tá? Os outros 20% vão estar relacionados à cardio, e outros derivados de cardio, como HIIT, enfim, esportes, o que for. A musculação vai acelerar o seu metabolismo, então é muito importante que você tenha uma intensidade de treino e sempre priorize os seus treinos de musculação quando você quer emagrecer. Isso é algo que eu encho o saco dela, porque às vezes ela fala, ah, já fiz 3 horas de bichetênis, ah, não sei o quê, já fiz não sei quanto de cardio, tô diminuindo o cabo. Mas se o treino não estiver bom, se você não estiver treinando, não precisa fazer um treino de bodybuilder, mas faça um treino decente, faça um treino bacana, faça uma progressão de cargas, não treine fofo, porque aí sim você vai ver resultado real na perda de gordura, porque ganhando massa muscular, seu corpo vai aumentar o metabolismo, porque seu corpo precisa trabalhar mais pra conseguir manter aquela massa magra, logo o seu gasto calórico normal do dia a dia vai lá pra cima, sem contar, lógico, o nível de atividade, tá? Só a sua taxa metabólica basal. Dito isso, vamos garantir que Lucas Pinheiro não fique nem um pouco mais, mais pequena foda, nem um pouco menor do que ele já ficou. Quem tá ligado sabe que antigamente eu era assim, e agora eu estou assim. Três anos atrás, pesando 115 quilos, pra manter o meu peso, eu tinha que consumir uma média de 3.200 calorias por dia, e quando eu dizia isso pro pessoal, o pessoal ficava louco. Eu, em preparação, meu consumo média era 2.700. Quando chegava naquele momento ali que eu tinha que bater peso, a gente puxava pra 2.100, e aí nos dias finais ali pra depletar tudo, a gente ia agarrar pra 1.800 e tudo mais. Mas realmente eu não precisaria fazer aquilo se eu não tivesse que bater peso. Meu metabolismo sempre foi muito acelerado. Hoje, manutenção calórica pra mim tá girando em torno de umas 2.600, 2.700 calorias. Menos do que era antigamente, 3.400, 3.300, mas ainda é uma manutenção calórica considerável, né? Creio eu. Comenta aí embaixo o que vocês acham e qual que é a sua taxa metabólica atual. Só pra gente ter uma noção aí, vai. É uma benção ter a minha academiazinha aqui em casa. Academiazinha não, não posso mais chamar de academiazinha. Minha academia. Meu CT, o CTLP aqui em casa. E tudo isso só é possível graças a essa belezura aqui, ó. Cimerian. Cimeria que é a marca de máquinas de musculação maior do Brasil, com maior qualidade do Brasil e, claro, custo-benefício também. Todas as máquinas que dá nossa academia linda, né, mozão? Linda. São Cimerian, máquinas de altíssima qualidade, vocês vão ver aí no treino. Quem tiver interesse, o link tá sempre aqui na descrição. Caso você tenha academia em casa, caso você tenha a sua própria academia aberta ao público, quer botar máquinas novas, máquinas de qualidade, pagar um preço justo, justo de verdade, chama eles aqui na descrição. Salve, pessoal. Chegando pra mais um treino aqui no canal. Um treino iniciando aqui com um puxador com a pegada supinada. Eu gosto bastante desse tipo de puxador, especialmente pra o início do treino, por ser um movimento que vai engajar na minha dorsal de maneira completa. Reparem que eu tô fazendo uma pausa isométrica no pico máximo de contração. Quando eu praticamente tô com a barra encostada no peito, que vai ser onde a minha dorsal vai tá no ponto mais ativo do movimento, eu seguro por um segundinho, dou uma pausa e continuo o movimento normalmente. Segundo movimento, nós temos a remada unilateral com a polia alta ali no banco. Reparem que a posição da polia está mais alta e que eu estou remando em direção à parte baixa da minha dorsal. Então eu tô tentando trazer a minha mão em direção ao meu umbigo. A diferença que isso faz na ativação da parte baixa do latíssimo é extrema. Logo após o segundo movimento, eu já fui dar uma checada no físico. E como vocês podem ver, Lucas Pinheiro ainda se mantém decente, sempre. Pra mim, se tem algo que nunca vai mudar, é o meu estilo de vida. Então eu sempre, durante todos os meus treinos, gosto de fazer algumas poses pra dar uma avaliada no físico. Cara, eu tô bem feliz. Porque, sinceramente, esse double bíceps de costas, eu diria que tá até melhor do que era na época que eu competia. Tá? Essa é só a minha opinião. Acho que o meu físico é mais balanceado hoje do que na época que eu competia. E a gente foi agora pra remada com suporte de peitoral. Eu diria que é a remada da Cimerian que eu mais gosto. Simplesmente porque ela tem o regulador de abertura de pegada. O que isso significa é que você, além de ter flexibilidade de supinar ou pronar a pegada, você pode fechar ela ou abrir ela. Então reparem que aqui eu abri um pouquinho mais a minha pegada e tô trabalhando em uma remada mais voltada à parte superior. Você consegue ver aqui na imagem lateral que eu tô remando em direção à parte superior do meu grande dorsal. Pegando ali o renduando menor, pegando ali a parte baixa do trapézio, pegando ali posterior de ombro também e toda a região mais alta do latíssimo. Logo depois a gente foi pro básico que funciona, a remada curvada com halteres. Ou o famoso serrote. Conseguem ver aí que eu estou utilizando um artefato aqui da LPDIN que é extremamente importante, que é o meu halter montável. Eu consigo fazer um halter aqui até de 60kg, mano. E simplesmente com esse halter montável, reparem que eu tô usando 40kg. E apesar do halter ficar relativamente grande, não atrapalha em nada, tá? Minha amplitude de movimento, o halter não fica batendo em mim, a remada continua perfeita. Próximo movimento temos o puxador com a pegada supinada. Essa máquina, eu diria que é a minha máquina de puxador favorita de todas, de todos os tempos. O quanto que eu consigo ativar a parte inferior da minha dorsal, que pra mim sempre foi a parte da minha dorsal que mais precisou de trabalho, é incomparável. Reparem que eu tô utilizando, obviamente, pegada supinada, tá? Tô deixando o cotovelo bem fechado e bem rente ao corpo, tentando espremer a minha dorsal à medida que eu remo em direção a ela, tá? Então você consegue ver aqui na imagem lateral bastante a ativação do grande dorsal, desde a região superior com alongamento máximo em cima, deixando o cotovelo esticar bastante, indo até lá em cima e esmagando o grande dorsal. Controlando bem o movimento de volta, tá? Não deixando simplesmente o peso me puxar e sim controlando o peso em direção à parte inicial do movimento novamente. E de quebra fechamos aqui com o pull down no pulley. Excelente movimento pra gente finalizar o treino, pra realmente tirar tudo o que faltava do grande dorsal, focando em alongar e esmagar bastante ali a região mais baixa do grande dorsal e esticar bastante ele na parte concêntrica do movimento. Manos, treino finalizado, treino de hoje foi absolutamente insano, foi muito melhor do que eu esperava, eu acho que eu acabei me motivando gravando aqui pra vocês, sinceramente. Fiz até mais coisas do que eu ia fazer, mas o treino deu demais, cargas boas, performance boa, tô vestindo bem, vem um pump legal, ou seja, estou bem satisfeito com a minha rotina, com a minha performance no treino de hoje e agora a gente vai entrar em outro ponto relacionado à performance. Vocês viram como é que tá o meu shape atual? O abdômen tá marcado, a pele ainda é relativamente fina, aonde a minha pele sempre engrossa mais é aqui atrás, não tem jeito. A minha sorte, por assim dizer, é que o meu abdômen é muito desenvolvido, então eu consigo manter o meu abdômen sempre muito bem aparente, por ter uma genética favorável a isso, cortes profundos, o abdômen mais colocado, mas tem uma coisa que é de extrema importância, como eu já falei em diversos vídeos, e nesse vídeo inclusive pra vocês, é o fato de que eu mantenho o meu gasto calórico alto. Treinos intensos, carga alta e muito cardio. A minha única fonte de cardio não é o beat tennis, o beat tennis é uma delas. A outra é o cardio que eu faço em casa, tá manos? E é exatamente por isso que eu quero mostrar pra vocês a minha mais nova parceira de cardio, que eu já mostrei pra vocês antes aqui no canal, a bike da Zeeway. Esse aqui é o modelo 250S, ela tem me ajudado demais, era o diferencial que realmente faltava aqui pra LPD. E eu vou falar pra vocês, ter essa bike em casa tem sido um diferencial enorme nos meus carros. Pelo simples fato de que a tecnologia dela é completamente diferenciada, pra começar ela não faz barulho. Então pra você que mora em apartamento, além dela ser super compacta, você conseguir botar em qualquer cantinho, incomoda vizinho, vocês podem ver aqui ó, silêncio absoluto. Aqui o regulador de peso, você pode botar mais pesado, mais leve, como você quiser, fazer HIIT ou fazer um cardio mais moderado, como é a minha ideia aqui com esse cardio. E a tecnologia dela te permite que você conecte a bicicleta com o aplicativo da Zeeway. Você vai mandar direto pro seu telefone, conectando aqui direto no barcode, e ele vai te mostrar um balanço completo do seu desempenho durante aquela sessão de cardio. Você pode variar o tipo de cardio que você faz, um cardio mais intenso, menos intenso, com variações de intensidade, HIIT intercalado, o que for, e o aplicativo vai te mostrar tudo. Então medir progresso nunca foi tão fácil como agora, mano, não tem mais desculpa. É só uma bike realmente diferenciada pelo conforto total dela, tá? Ela é uma máquina extremamente robusta, não tem tremedeira, pedal extremamente confortável, assento extremamente confortável, o que é importantíssimo pra uma bike boa, e que você possa fazer um cardio longo. Ninguém aguenta ficar sentado num negócio com um bumbum doendo, não é mesmo? Eu que montei essa bike. Ela chega aqui em uma caixa mediana, eu mesmo montei em coisa de 20 minutos, ela já estava pronta e pronta pra ser utilizada. E com a Ziu, vocês também podem ter uma dessa em casa. É claro, em mais diversos aparelhos que eles têm lá no site, tá? Eles trabalham com venda de aparelhos no Brasil todo, mas também com o sistema de assinatura, que é basicamente onde você faz um aluguel da bike. Ela já estava disponível na Grande São Paulo, como eu falei pra vocês no último vídeo, e a novidade é que agora, como eu disse pra vocês, a Ziu tá expandindo, ela já está disponível, o sistema de assinatura pro pessoal de Belo Horizonte, Campinas e Curitiba. Pra você que mora em uma dessas regiões, você já pode fazer o sistema de assinatura e ter uma dessa em casa. E claro que a gente tem cupom de desconto, são dois cupons, um pra quem quer alugar, que está aparecendo na tela, que te garante 60% de desconto no seu primeiro mês de assinatura, entrega e instalação grátis, e o outro cupom, que vai te dar 5% de desconto na compra do aparelho, pra você ter ele aí na sua casa pra sempre. Os cupons estão aparecendo na tela, e vão estar também aqui no link que está na descrição, que vão te redirecionar direto pro site da Ziu. E aí rapaziada, refeição pós treino, temos aqui ó, os nossos brocolinis, que a gente coloca aqui na frigideira pra dar aquele gostinho, e eu vou jogar minha marmita, e marmita assim, minha refeição pronta já, aqui, depois de dar uma torradinha, uma tostadinha no brócolis, pra dar aquela misturada. Temos 150 gramas de arroz nessa refeição, tá mano, isso tá uma refeição decente, em relação a quantidade de carboidratos, 200 gramas de filé mignon, cebolinha, isso aqui vai ficar uma maravilha, e aí a gente vai jogar mais uma cebolinha aqui, pra dar um gostinho, vai ficar sensational. Só faltava um teriyaki, a gente não tem, a gente já chegou a comprar um negócio aqui, aqui no Brasil galera, é muito difícil achar mole teriyaki, a gente não acha em supermercado convencional, faz toda a diferença. Você bota um pouquinho só aqui nessa comida, fica maravilhoso. Aqui está a minha refeição, muito mais volumosa do que seria, se eu tivesse só comido o arroz e a carne, acreditem mano, esses 120 gramas de brócolis aqui, fazem toda a diferença do mundo, na hora de você se manter saciado. Sabe que pra gente ter consistência, saciedade é um dos principais pontos. Inevitavelmente vai chegar no ponto, que você vai estar sentindo muita fome, o déficit calórico, quando ele vai acumulando com o tempo, não tem jeito, você vai atifar hormônios, que consequentemente vão te trazer fome, por mais que você esteja comendo comidas volumosas, você vai ter fome, mas a gente pelo menos tenta enganar o máximo possível. Eu admito pra vocês que eu estou bem quebrado, fazer essa refeição e dar uma bela de uma descansada, todos os trabalhos de hoje já estão feitos, e agora é só relaxar. Por isso que eu gosto de fazer tudo o que eu tenho pra fazer no dia, antes do meu treino, treinar a finzinha da tarde, depois, agora já são 8h20 da noite, agora é hora de subir, deitar no meu sofá, assistir uma TV, assistir alguma coisinha no YouTube, uma série, vai ficar de boa, né mozão? É, tá bom. Muito bom. Essa é uma refeição que eu fazia muito nas minhas épocas de preparação, né mozão? Muito. Fazia tipo duas vezes ao dia essa refeição. Tinha toda a paciência no mundo. Nossa, eu tinha, cara, eu fazia tudo, preparo bonitinho. Às vezes fazia a carne do zero, preparava a carne ali na hora, cortava. Cara, era muito bom. O arroz também a gente fazia ali na hora. Era muito bom fazer isso, porque o processo de preparar a comida tornava meio que aquela refeição, o processo da refeição em si mais longo. Porque quando você está em preparação, você fica contando os segundos pra comer. Então quando você já tem uma hormita pronta, você vai, esquenta no microondas e come. É muito rápido. Não fica mais no gosto também. Agora quando você vai lá e prepara, além de ficar muito mais gostoso, você tem mais conexão com a comida. Não sei nem explicar. Então, manos, no último vídeo vocês viram o exemplo de uma dieta na qual eu faço um dia de carboidratos médio, né? Um dia normal pra mim. E um dia onde eu faço um refeed, tá? Que é um dia que eu considero um dia de carboidratos altos. Hoje vocês estão vendo um dia de carbo baixo. Se você não tem acompanhado os últimos vídeos aqui do canal, assiste o último vídeo que saiu, que tem um monte de dica maneira, um monte de informação bacana pra vocês. que eu faço no dia de dia que me ajudam muito a conseguir manter o meu físico. E é claro que eu não consigo manter esse físico de maneira linear, tá? Então eu não me mantenho sempre com BF, X ou Y. Eventualmente eu falo, não, agora tá passando um pouquinho do ponto, eu quero dar uma melhorada no meu percentual de gordura, tirar um pouquinho de retenção. Então eu começo a dar uma apertada maior na dieta e colocar dias de baixo carbo. Simplesmente pra aumentar o meu déficit calórico semanal. O que temos aqui, manos? Não isso, porque esses biscoitos com doce de leite é dessa moça aqui. São duas doses de whey, mais ou menos 52 gramas. 52 gramas exatamente. Um, três, quatro. Vamos botar água nisso aqui e matar a última refeição do dia. Que vai ser literalmente só isso e a gente vai fechar o dia com os macros que estão aparecendo na tela. É um dia, como eu disse pra vocês, baixíssimo carboidrato. Pra mim, baixíssimo carboidrato. Última refeição praticamente zero carbo. Lembrando que hoje foi um dia de um treino bem intenso, mais cardio. Fiz 40 minutos de cardio na bike e é isso, manos. Fechamos dessa forma a nossa dietinha. Daqui a gente, eu já vou deitar. Eu tô morrendo de cansaço e eu volto com vocês aí. Daqui a pouco, amanhã de manhã. Ok, manos? Um novo dia se iniciando e um novo vídeo terminando. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like no canal. Essa foi a nossa dieta completa do dia. Vocês viram os macros completos, a maneira com que eu estou tocando a minha dieta atualmente. E quem tá acompanhando os vídeos, os últimos vídeos, tá vendo que a gente tá aumentando a frequência e eu tô mostrando pra vocês como eu tô fazendo a minha oscilação de carboidrato do dia. No último vídeo que teve aqui no canal, eu mostrei como eu faço pra encaixar refeições livres bem constantes até no meu dia a dia. A cada cinco dias eu faço uma refeição livre e eu consigo me manter evoluindo de maneira muito eficiente dessa forma. Não esquece o like, se inscreve no canal, segue o seu Mano Lucas lá no Instagram, o Lucas Zé Pebró, que eu tô sempre compartilhando a rotina lá com vocês. Um beijo no coração, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.